Seguindo com os vídeos das builds para o Baldur's Gate 3, a mais pedida pela galera foi de um paladino full dano, então hoje eu trouxe a build mais quebrada do jogo, de um paladino que amassa todo mundo no primeiro turno, alguns vão achar a versão mais divertida possível, outros vão achar que estraga um pouco o jogo, mas eu vou explicar como ela funciona, qual é a lógica por trás da principal magia debuff que a gente utiliza e dos nossos ataques, e vou mostrar na prática como ela funciona dando mais de 300 de dano em um só turno. Bora então para a build e para acompanhar mais conteúdo desse estilo focado em RPGs, se inscrevam no canal. Conferindo aqui então a distribuição dos nossos 12 níveis, paladinos começam com proficiência em quase tudo, e caso vocês forem criar um personagem do zero, as duas melhores raças para combinar com essa proposta são Tiflins e Maywarks, mas qualquer raça funciona, não vai comprometer, é só os que se beneficiam ainda mais. Na nossa subclasse a gente vai escolher Juramento da Vingança, que é a que mais combina com o paladino focado em dano. Na distribuição dos atributos, das nossas habilidades, eu gosto de colocar 16 em força e carisma, destreza, eu queria que desse para colocar mais, mas 12 tá bom, beleza, e constituição 14, aí tem que sacrificar os outros dois para poder dar certo a build que a gente está buscando, aqui se for o personagem de vocês deixem esses bônus, se não for o personagem de vocês, aí troquem por dois outros, porque eles não vão utilizar a intimidação e persuasão nos diálogos, se não for o que vocês têm selecionado. Aí no nível 2, nós aprendemos a principal skill da build e da classe, que é a destruição divina dos paladinos, e o estilo de combate que nós vamos pegar, combate com armas grandes. Nas magias preparadas aqui, se vocês estiverem upando desde o início com essa build, dá para começar com esses golpes melhorados, que gastam uma ação e uma ação bônus de uma vez só, mas no geral, não vai fazer muita diferença isso aqui, o foco da build vai se atacar mesmo com a destruição divina. No nível 3, a gente aprende a perdição para debufar os inimigos, e também marca do caçador, que podem ser utilizados em algumas circunstâncias, o paladino se torna imune a doenças, e tem mais alguns bônus aqui de ação, que podem ser utilizados em algumas situações específicas. Como eu falei, Tifling é uma boa opção, porque agora tem o legado de Avernus, como um golpe que consome ação e ação bônus mesmo assim, mas não consome cargas de magia, então dá para utilizar cargas de magia com a destruição divina mesmo, e como eu falei, aqui não vai fazer tanta diferença as nossas escolhas de magias preparadas. No nível 4, temos mais uma carga de cura pelas mãos, e o nosso ponto de talento, aqui a gente vai querer 18 de força. Nas magias preparadas, continuam sendo as mesmas opções. Chegando no nível 5, a gente aprende o ataque extra, que é fundamental, e mais algumas opções de magia. Se for Tifling, recebe também a marca da punição. Então, tanto a marca da punição aqui, quanto a destruição cauterizante, são raciais do Tifling. Então, são duas adicionais, que se vocês optarem por um Tifling, vão ter, e não vai gastar cargas de magia. Mas eu vou fazer algo que funciona para todas as builds, então eu selecionaria ambas, para todas as raças, quer dizer, porque nos níveis iniciais vai ser útil para build, apesar de que agora já tem a marca do caçador, que talvez vale mais a pena usar uma ação bônus com a marca e atacar com a ação básica, com a ação normal. Mas, as magias aqui escolhidas, vai da preferência de vocês, vai do que o grupo de vocês precisar, se precisar de uma cura adicional, se o paladino não for o último tanque, por exemplo, quiser ajudar na cura, pode ser também. No nível 6, a gente aprende a primeira aura, que é a de proteção, mais espaços para magia. Eu não gosto muito dessa aqui, então, por isso que eu estou sempre trocando, mas tanto faz. No sétimo nível, aprendemos Vingador Implacável, que quando usar um ataque de oportunidade, vai receber velocidade de movimento no próximo turno, o que pode ser muito útil. Chegando no nível 8, vocês têm duas opções para pegar o segundo talento. No primeiro, a gente já pegou o aumento de força, para ter mais chances de acertar os nossos ataques. O dano dos paladinos vai aumentar com o aumento de carisma, e aí se é o personagem principal de vocês, e estão usando no diálogo, eu também já pegaria que aumenta já o dano e a condição de passar nos testes de carisma. Mas eu vou pegar aqui Maestria em Armas Grandes, que é o foco principal para nós aumentar o dano dessa build. No nono nível, a gente aprende Celeridade, que vai ser a principal magia para ativar um gatilho na nossa build. Eu vou deixar para explicar ela lá quando eu mostrar o gameplay, mas vai ser fundamental e ela vai estar sempre preparada, porque é uma que veio com o juramento que a gente escolheu. Aqui nas magias preparadas, agora que a gente já tem a Maestria em Armas Grandes, não vale mais a pena pegar esses ataques alterados para gastar uma ação bônus ao mesmo tempo. Aí vocês podem escolher qualquer outros aqui, que acharem interessantes. Mas a partir de agora a gente não pega mais esses aqui. No décimo nível tem mais uma carga de cura, mais uma aura, que o personagem aprende. Segue tendo mais espaços para magias preparadas, que é até complicado de escolher. No nível 11 é um dos principais gatilhos que a build tem, que é o último nível da destruição divina. Então é meio complicado aqui, porque alguém poderia buscar algumas opções de multiclasse, mas esse bônus aqui do 11 é fundamental para o que a gente vai apresentar nessa build. Então tem que seguir botando pontos em paladino. E também pela questão do nosso terceiro ponto de talento no nível 12, que é para aumentar carisma para o 18, para melhorar as nossas magias, o dano das magias de paladino. Inclusive aqui se a gente abrir na aba preparar, mostra lá em cima que é carisma. Então aqui mostrando o gameplay, a gente vai querer ter o arma mágica ativo para receber um bônus de mais um, rolagem de ataque e de dano. E eu vou ativar o celeridade. Eu já vou explicar como ela funciona. Então aqui chegou no turno da nossa paladina. O que é o celeridade que eu ativei antes? Ele é um bônus que vai me dar mais armadura e mais uma ação. É como se fosse o haste de outros RPGs. Já vai aumentar a velocidade, a agilidade do personagem. Então no Baldur's Gate 3 significa mais um ponto de ação. Mas é meio roubado, né? Então tem que ter um contraponto. Tem. É uma concentração do personagem. Então tem chance de ser interrompida quando ele for atacado. Ele faz um teste de constituição para continuar com a magia ativa. Caso ela for interrompida, ele vai ficar letárgico. Vai ficar com uma ressaca da magia e vai ficar sem jogar. Então é um alto risco por uma alta recompensa. Eu vou ter ação bônus, mas eu não posso ser interrompido, senão o personagem vai ficar inútil por algumas rodadas. Então é algo arriscado. Não vai ser utilizado sempre. Mas vamos mostrar aqui qual é o benefício de ter ele ativo. Agora a gente tem dois pontos de ação, né? Então aqui tem alguns inimigos para nós selecionar. Esse aqui é o que mais tem vida, né? 150. Eu vou ativar a destruição divina. Aí eu vou... Aqui a destruição divina é uma magia de nível 1. Mas eu posso aumentar para ela consumir uma carga de nível 3 e ficar melhorada. E assim a gente ataca o inimigo. Beleza. Ele tinha 150 de vida. Agora ele está com 9. Esse é o paladino. Para quem não conhecia, para quem não esperava. Então vamos dar mais um ataque básico aqui só para finalizar. Beleza. Agora tem mais inimigos aqui. A gente pode usar mais uma carga de magia nível 3. Nesse outro tem 74 de vida. Morreu. E aí tem mais cargas. As de nível 3 acabou. Beleza. Vamos usar uma de nível 2 então. Pode ser também. Morreu. E aí por a gente ter escolhido uma Estria em armas grandes. A gente com uma ação bônus tem mais um ataque extra. Né? Beleza. Então aqui fazendo uma conta rápida. Tinha um inimigo com 150. Um com 70. 38. 48. Morreram todos. Com esse daqui sobrou. Essa daqui estava com 9 de vida. Então se a gente adicionar. Dá um pouco mais de 300 de dano no primeiro turno. Para iniciar a batalha. Então esse é o paladino. Com celeridade. Mas tem o risco da celeridade que eu falei. Se for interrompido. Vai ficar letárgico por um tempo sem jogar. Mas em várias lutas compensa o risco. Então tá aí. A build mais quebrada do jogo. Que vocês tinham pedido. É uma build que até tira a graça de algumas lutas. Mas tem o lado divertido também. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por quem acompanhou até aqui. Deixe o like. E até a próxima.